Eu tô aqui me despedindo da Romênia, do Untold, eu espero que vocês tenham curtido viver um pouquinho dessas vibes comigo, porque eu amei demais cada segundo. Tínhamos acabado de voltar do Tomorrowland e eu achava que nenhum outro festival iria me conquistar tão cedo, e isso aconteceu com o Toad. Hoje ele tá no meu top 3 de festivais, mas calma, vamos voltar pro início dessa viagem que eu vou te mostrar tudo. Saímos de Amsterdã em um voo direto pra Cluj, cidade da Romênia, o último destino da nossa viagem. Cluj é uma cidade bem acolhedora e cheia de monumentos históricos. Nos pacotes da Neverend, vem incluso todos os voos, hotéis e transfers. Cheguei no aeroporto e o transfer privativo da Neverend já estava a nosso aguardo para nos levar pro hotel. Hotel esse que, por sinal, é um dos melhores da cidade, super confortável e com suporte de 24 horas. Se liga nesse quarto, tinha banheiro e chuveiro quentinho pra relaxar após o festival. E como sempre, nosso hotel aqui também tinha café da manhã incluso, mas o ponto alto dessa hospedagem é sem dúvidas a localização. Era praticamente só atravessar a rua que já estávamos na porta do festival e ainda tinha patinete pra todo lado caso quiséssemos chegar mais rápido. Bom, agora chegou a hora de te apresentar um Toad. Vamos nessa? A primeira coisa que você precisa saber é que nele você pode entrar e sair quantas vezes quiser no dia. Você pode chegar cedo pra curtir, almoçar, voltar pro hotel, tomar um banhozinho e retornar pro festival quando o seu artista favorito for se apresentar. O festival acontece no Clube de Arena, um estádio para 90 mil pessoas. Somando a área do parque, o festival recebe mais de 120 mil pessoas por dia e é no parque que estão os outros palcos e muitas coisas legais que ainda vou te mostrar. Espaços como esses aqui são vistos com muita facilidade por todo o festival. Tem muita área de descanso pra você relaxar entre o set e o outro ou até mesmo curtir um set relaxando. O festival possui 70 pontos como estes aqui de bar e comida. São muitos food trucks espalhados pelo festival. Tem personagens lúdicos com apresentações por todo o festival, levando magia e deixando a nossa experiência ainda mais encantadora. Tem palcos inusitados, tem palcos intimistas e palcos gigantes. Tem técnico, tem house, tem trance, tem tudo. E ó, grandes nomes da cena que dificilmente se apresentam em outros festivais do mundo estão presentes por aqui. No total são 8 palcos. Uma verdadeira mistura de vertentes que permeiam a música eletrônica. E tem um ponto que é muito importante resaltar. O euro vale aqui, mas a moeda do país é o leu romeno, que é quase 1 por 1 real. E dá pra comer muito bem gastando quase o mesmo tanto que em um evento do Brasil. Isso é muito atraente ao bolso da brasileira trabalhadora que vos fala. Essa tacinha de vinho, por exemplo, saia a 25 reais. É só recarregar a pulseira e ser feliz. Os drinks saiam por volta de 30 a 45 reais, lanches de 20 a 50 reais. E olha que inusitado, tinha bastante quiosque de café por lá. Por ser no parque, dava até pra fazer um piquenique. Sério, o festival é muito aconchegante e surpreendente. Tinha estande de rádio com ações de DJs na entrada, aula de yoga, área de descanso com lugar pra carregar o celular, salão de beleza, lojas incríveis de roupas pra festival, ativações com jogos e brincadeiras valendo brindes. O festival é todo cheio de lugares legais e instagramáveis pra tirar fotos. Tem pontes com DJs em vários lugares, além de áreas de relaxar. Mais jogos e ativações para adultos e crianças. E bom, por falar em crianças, aqui todas as idades são bem-vindas. Sério, dá pra vir toda a família. Tem muita atividade além da música. Inclusive, se você tem filhos, aqui é o lugar perfeito para iniciar ele na música eletrônica. Além de ter um ambiente familiar, vocês poderão curtir uma viagem incrível juntos, pois tem parquinhos, monitores, espaços divertidos e os shows de grandes estrelas. Você vê a família, vê a criancinha, vê o vô, a avó trazendo os netos. Eu acho que isso daí traz uma diferença na proposta do festival. E durante a noite o festival se transforma, então vira mesmo um festival de música eletrônica. Mas continua mantendo também a questão familiar. Sem contar que tem diversas atrações que chamam de ativações, que permite que nós nos conectemos um pouco mais com cada estrutura aqui dentro do festival. Então, é fantástico. É uma proposta totalmente diferente do que nós conhecíamos. E para deixar essa experiência ainda mais incrível, a agência nos convidou junto a outros clientes para conhecer o backstage do festival, camarim de artista e até subirmos ao main stage. Uma experiência que tenho certeza que marcou a galera. Fala sério, a agência Neverends adora surpreender quem viaja com eles. A Neverends, para mim, por exemplo, não é só uma agência. Assim, a Neverends foi uma família. Porque realmente, eles cuidam da gente com todo carinho, todo apoio. Nunca deixa a gente passar nenhum tipo de aperto. Desde o começo, sou muito grato ao Janur, sou muito grato à Jaque, a toda a equipe, eu tive um tratamento que nunca imaginei que seria de uma agência. Então, até agora. Então, assim, foram muitos sonhos realizados ao mesmo tempo. Foi um turbilhão de sonhos. A gente até conheceu um país novo que nem estava no roteiro, graças ao Janur. Então, é surreal. Ao anoitecer, o festival fica ainda mais especial. Os palcos no meio da floresta ficam ainda mais vivos. E por aqui, neste ano, por exemplo, o último dia teve David Guetta, seguido por um long set de Armin Van Beery, que foi até às 10 da manhã. Simplesmente surreal. A Untold me surpreendeu bastante. A gente veio da Tomorrowland, que é um ambiente totalmente diferente. É encantador a Untold. É mais família, é mais acolhedor. Lá é curtição mesmo, né? Toda hora, porrada toda hora. Então, aqui não. Aqui o negócio foi... Também tem esses momentos, mas a gente consegue aproveitar mais o dia inteiro. Então, é diferenciado. Eu amei. Eu amei mesmo. Quem não curte, não entende. Acha que é só uma festa, mas... É muito emocionante, sim. Muito emocionante, tanto que a gente chorou horrores, né? A gente chorou horrores. Durante os quatro dias do festival, foi possível desfrutar da comida local, da cultura, de muita música eletrônica e das amizades que fizemos ao longo da viagem com a Never Ends. Mais do que um pacote com voo, transfer, hotel, seguro e auxílio durante cada trajeto, a Never Ends cria uma atmosfera familiar e nos conecta com pessoas que amam viajar e fazer vibes ouvindo música eletrônica. Seja sozinha, de casal, com toda a família ou poucos amigos, aqui com a Never Ends tudo fica completo. Minha nota para um Toad é 10 e eu já estou com saudade de tudo isso. Chegamos ao fim de mais um Vibes pelo Mundo. Eu estou me despedindo da Romênia, que foi o nosso último destino aqui pelo um Toad. Eu adorei cada segundo viver essas vibes ao lado da galera da Never Ends. Para quem não sabe, quando a gente viaja com a Never Ends, a gente tem a possibilidade de conhecer muitas pessoas que amam música eletrônica assim como a gente. E isso deixa a viagem ainda mais especial. Então se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre um Toad, quer participar de uma viagem dessa ano que vem com a gente, me chama no direct, clica no link, fale com a gente que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Eu espero ver vocês até o ano que vem comigo aqui fazendo vibes pelo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho